Mais uma vida jogada fora Um coração que já não bate mais, descanso em paz Sonhos que vão embora, noites da hora Sonhos que ficam pra trás Pra onde vai você? Pra onde vai? Pra onde vai o sol? Quando a noite dá Porque o jovem que vivia sorridente Perde a sua vida assim tão de repente Logo um cara que adorava viver Realmente é impossível entender E nenhuma resposta vai ser capaz De trazer de novo a paz, a família do rapaz Nunca mais suas vidas serão como antes Eles olham seu retrato na estante Aquele brilho no olhar e o jeitão de criança Agora não passam de uma lembrança A esperança de que ele esteja bem, seja onde for Não diminui o vazio que ele deixou É insuportável quando chega o seu aniversário E as suas roupas no armário parecem esperar que ele volte de surpresa Pra ocupar o seu lugar vazio à mesa A tristeza, às vezes, é tão forte A tristeza, às vezes, é tão forte Que é mais fácil fingir que não houve morte Porque sempre que ele chega pra matar as saudades Ele vem com aquela cara de felicidade Alegrando os sonhos e querendo dizer Que a sua alma nunca vai emperecer E que sofrer não é a solução É melhor manter acesa uma chama no coração E a certeza na mente De que um dia se encontrarão novamente Pra onde vai o sol quando a noite cair Pra onde vai você Pra onde vai o sol quando a noite cair Pra onde vai você Pra onde vai o sol Pra onde vai o sol Pra onde vai o sol quando a noite cair Pra onde vai o sol Quando a noite cair Pra onde vai o sol Quando a noite, quando a noite cai Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Pra onde vai? Oh, 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 oh Quando a noite cai Pra onde vai o sol? Oh, 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 oh Oh, 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 oh Quando tudo vira cinza Me diz pra onde vai Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Quando o sol se foi, quando tudo passar, quando a gente chora